Já vem a Alemoa, no céu mais puro a MTV, se voltando para passar na ponte. Aí hein Alemoa, muito bem! Parabéns! Pura MTV! Vamos ver! Tudo bom, gente? Boa tarde! Aqui é a Bianca ou não? Gente, aqui é a Alemoa do Casale Norfinis. Tudo bom com vocês? Vou falar uma coisa para vocês. Hoje faz 50 dias que eu caí com a minha farra lá no Morro da Polakieta uma vez. Me estrupiquei toda naquele Morro e 50 dias depois, onde que eu estou? Estou aqui na estrada, pedalando de novo, treinando para o Desafio dos Rochas, que vai acontecer dia 12 de Março, lá na cidade de Pomerode. E eu vim convidar vocês, porque não tem desculpa. Vocês que já têm muito mais tempo de bicicleta, já sabem andar com o seu farra, já estão tendo treinado há bastante tempo, não têm duas costelas quebradas igual a Alemoa, vocês não têm desculpa para não participar da prova do Desafio dos Rochas lá em Pomerode. Se inscreve hoje, e eu e o Junior do Casal Norfinis vamos estar lá nessa prova, percorrendo todo o percurso para depois, no final, ganhar o Choppy. É por isso que é o meu motivo para voltar a treinar. Vamos lá, é matrô! Olha só, pessoal, o pós treino da Alemoa. Já foi esse pote aqui, ela foi lá, não contente com esse pote, buscou mais esse. Eu não gosto de misturar. E está no final. E olha só o meu aqui, ó. Aguinha, né? Que mentira! Resolha, Alemoa. Dois potão de sorvete, Alemoa. Vou pegar da outra cor agora. É mentira, gente. Isso é tudo em calúnia. Até por mim sorvete de limão. É fruta, não engorda. E de uva também, já que não tinha de sagu. Tchau, tchau.